Ficou para amanhã a apresentação do acordo da Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas à COP21. 195 países mais a União Europeia se reuniram em Paris para decidir como reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A proposta do Brasil é chegar a 2030 com 43%, menos emissões do que em 2005. O país se comprometeu a investir em ações como aumentar a participação das energias renováveis na matriz energética e acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia. O governo brasileiro defende ainda que os países adotem medidas para conter o aquecimento global, mas quer que as nações mais ricas assumam mais responsabilidades. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, elogiou o trabalho da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, nas negociações. A ministra lidera a equipe de negociadores do Brasil e nesses contatos reforçou a importância de um acordo ambicioso que limite o aumento da temperatura global em no máximo 2 graus Celsius.